Oi gente, pois é, o MBL entrou em modo desespero total recentemente com a anulação das condenações envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva e estão agora numa campanha, nem Bolsonaro nem Lula, claramente vão querer emplacar alguém da direita liberal não se sabe ainda se vai ser o Mandetta, se vai ser o João Dória, se vai ser o Sérgio Moro eles estão aí à busca de um candidato para evitar um segundo turno Lula e Bolsonaro é no mínimo interessante ver o desespero deles no Facebook, se vocês forem lá no Facebook do MBL vocês vão ver esse desespero em toda sua glória, eu fiquei sabendo disso através da Denise Napp ela que é esposa do Henri Bugalho, eu agradeço ela até ter me passado essa informação passando para várias outras pessoas, ela comentou sobre isso, eu fiquei sabendo e aí fui dar uma olhada no Facebook do MBL e realmente o desespero deles é completo com a possibilidade de um cenário Lula e Bolsonaro e eles agora estão com a tal de uma academia MBL, estão usando esse nem Bolsonaro nem Lula para fazer propaganda da tal da academia MBL e eles falam em treinar uma legião de liberais para, segundo eles, defender a liberdade mas a academia tem toda a pinta, pelo menos pelo site, pelas informações ali de ser um verdadeiro centro de doutrinação eles que defenderam tanto a escola sem partido, que diziam ser tão contra doutrinação eles estão criando um esquema ali de doutrinação e de treinamento técnico para que os doutrinados deles doutrinem outras pessoas em seus valores, em sua perspectiva tiveram algumas pessoas até que reagiram mal ao termo treinar você treina, enfim animais ficam adestrados no treinamento com os seres humanos, se imagina que você pode ensinar e também o processo de ensinar eles que, obviamente, não devem gostar muito do Paulo Freire mas os teóricos em pedagogia trabalham com a ideia de que ensinar é um processo construtivo que você ensina, mas também aprende que você, dentro do processo de ensino, você emancipa a pessoa a pensar pela própria cabeça isso meio que não apareceu na propaganda deles em relação à academia e ao IBL apareceram mais coisas do tipo dos professores que vão ensinar como é que eles vão fazer memes como é que eles vão captar outras pessoas para a sua ideologia estratégias de captação de seres humanos para se tornarem veículos da sua ideologia o que, aliás, é uma disputa que, de formas diferentes, todo tipo de ideologia trava só que a diferença, e aí é uma diferença que eu acho interessante é que eu, por exemplo, tenho um curso já comecei, estamos fazendo um curso sobre o Bourdieu e eu não tenho por objetivo do curso transformar ninguém num militante das minhas causas nem das causas do Bourdieu que eu analiso no curso meu objetivo é que as pessoas compreendam o autor compreendam seus conceitos e aí decidam, elas próprias, o que elas vão fazer com isso se elas vão utilizar isso para a pesquisa para a militância delas para os outros espaços esse é um respeito muito grande que eu tenho com a autonomia das pessoas que decidirem fazer o curso e mesmo se eu fizesse um curso de militância de esquerda eu, ainda assim, abriria espaço para as diferentes interpretações do que é ser de esquerda porque existe uma esquerda social-democrata mas existe uma esquerda anarquista existem diferentes versões de uma esquerda nacional-desenvolvimentista existem diferentes prioridades eu, por exemplo, sou uma pessoa que defendo a expansão da democracia nos espaços de trabalho o cooperativismo como um caminho para fortalecer a classe trabalhadora esse é um aspecto importante da minha perspectiva econômica nem todo mundo de esquerda defende essas ideias eu defendo, por exemplo, renda universal de cidadania a ideia de que todos devem ter uma renda universal garantida pelo Estado e essa garantia de uma renda universal deve ser um direito social a mais sem infringir em direitos sociais como o direito a acesso a serviços de saúde, educação nem todo mundo da esquerda concorda comigo e é normal que não concordem e se eu fizesse um dia um curso sobre militância de esquerda eu não iria querer necessariamente que ninguém concordasse com isso iria entender que existe essa diversidade eles estão muito preocupados com o Lula e o Bolsonaro porque eles fizeram muita campanha de demonização do PT o antipetismo foi um aspecto muito importante para o crescimento do MBL e mais recentemente eles fizeram críticas pela direita liberal ao Bolsonaro críticas duras, críticas firmes um Bolsonaro que eles ajudaram a se eleger é bom lembrar, nunca é demais lembrar que eles ajudaram a se eleger e eles foram beneficiados pela onda bolsonarista que ajudou a eleger muitos deles também mas agora que eles se distanciaram eles estão buscando uma outra via, um outro caminho para a sua militância política nós vamos ter que ficar observando para ver o impacto que o MBL vai ter a minha suspeita é que o MBL caminha nesse espaço de polarização que nós vivemos ele caminha para perder relevância ele tende a se tornar um voto mais de uma direita liberal do subúrbio ou na verdade de determinadas classes médias de determinadas classes médias para ser mais específico e não uma direita, por exemplo, que apoia o Bolsonaro que inclui especialmente setores pentecostais setores do populismo de direita setores culturalmente muito conservadores que valorizam mais a dimensão cultural o MBL não me parece que vai representar em suas lideranças não me parece que vai representar esses valores que não me parece que vai representar essa direita vai representar uma direita de classe média que se acha assim, gostaria de ser rica gostaria de ter e defende os valores para beneficiar as classes dominantes porque sonha um dia virar classe dominante o grande sonho dessas pessoas é se tornar classe dominante embora a maioria esmagadora deles não seja e vão defender esses valores de diminuição do Estado e de privatizações em todos os espaços me parece que esse é o destino mais provável no MBL nos próximos anos e ser como, aliás, já está começando a se configurar uma ala de uma direita liberal associada a partidos tradicionalmente clientelistas tradicionalmente fisiológicos de uma direita oligárquica brasileira que serve aos interesses da oligarquia nacional e as grandes corporações empresariais pode ser que a gente se surpreenda mas esse parece ser o destino provável do MBL vamos ter que aguardar nos próximos meses eu fico muito curioso para ver porque o caso do Lula é um caso que ainda não está resolvido foi lá para o Distrito Federal pode ser revalidado é uma coisa que não não está totalmente decidida ainda e o cenário em relação a 2022 também não está decidido é curioso que eles estão muito preocupados com 2022 e deveriam, na verdade, estar preocupados especialmente porque alguns do MBL são representantes com 2021 porque nós estamos no meio de uma pandemia muita gente continua desrespeitando o distanciamento social nós estamos tendo números assustadores de mortes e nós ainda não temos uma política de compra da vacina eficaz e nós o Brasil está passando por uma grande crise sanitária e uma grande crise econômica nós ainda não temos a garantia de novo da volta do auxílio emergencial e se ele voltar parece que ele vai voltar com um valor muito mais baixo o que não vai resolver o problema de milhões de brasileiros que vão sofrer muito o impacto econômico da pandemia então isso diz muito sobre eles diz muito sobre o MBL eles estão muito preocupados com 2022 mas estão esquecendo e estão negligenciando o sofrimento dos brasileiros em 2021 eu aqui no canal criei o abaixo assinado renda solidária já já para 2021 entendo que nós não podemos esperar não podemos esperar a eleição no ano que vem e espero contar com vocês com a assinatura e com a divulgação desse abaixo assinado que está inclusive no comentário fixado e é isso que eu tinha para dizer nesse vídeo eu sou André Teixeira Jacobina você está na nova máquina do tempo e a gente se vê em breve tchau tchau gente tchau tchau